A gente começou a nossa segunda-feira, vou mostrar pra vocês aqui, quem tá chegando aqui, né? Tendo pronta a entrega, ó, tapetinho aqui, ó. Tem esse tapetinho aqui, que é essa cor, tá? Eu tenho tapete de fufu, tem tapete assim, olha, pra quem gosta, ó, tá? Eu tenho eles assim. Olha, essa aqui é passadeira, ó. Ela é pink, tá? Olha, vocês verem, ó, ele é um rosa pink, tá? Olha que linda que ficou. É um decoraçãozinho, né? Olha, vocês verem, tá? Tenho esse tapete aqui, ó, é azul, tipo um azul bebê, tá, ó? Tenho esses tapetinhos aqui, ó. Já mostrei pra vocês aí no vídeo anterior, tá? Tenho esse aqui, olha como esse ficou. Tenho esse, são dois pazinhos, tá? Olha. Tenho um jogo de tapete de flores preta com branco, tá? Pra quem gosta, tá? São duas flores e a tampa do vaso, aqui, ó. Tem a tampa aqui, ó. Tem esse jogo aqui também de coração, olha. Essa aqui é a tampa. São dois corações, ó. Que estão amassados, é dobrado, ó. Ele é vermelho, tá? De coraçãozinho. Aqui, ó. São dois pares, tá? Tenho passadeira assim, ó. Tá? Tenho flores também, essa com a coral, ó. Tá? São duas flores, ó. Eco coral. Com a passadeira pequena, ó. Tá, ó. Essa aqui é a tampa desse aqui, tá? Ó lá. Tenho esse aqui também, ó. É o encaixo do vaso, tá? E o tapete, tá bom? Deixa eu ver aqui outro. Olha, tem esse tapete aqui, ó. Tá? O mesclado aqui, ó. Tá? Tenho essa passadeira aqui, ó. Ela é assim. Acho que nem grafite. Eu não sei que ficou essa, ó. Mas vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho dela. Tá? Então, esse aqui que eu tenho no pronta entrega, tá bom? Quem se interessa é só me chamar no WhatsApp, tá? Eu envio pra todos os lugares, tá bom? Então, esses daqui estão tudo na promoção. E tem outros, tá? Quem se interessar, eu mando foto, tá? Então, esses aqui que eu tenho no pronta entrega. Tchau. Tchau.